Flamengo ou Atlético Paranense? Quem vai alcançar a glória eterna? Já vai comentando aqui quem vocês acham que vai levar a Libertadores, porque temos uma simulação para fazer aqui, beleza? E já deixa o like também. Lembrando que na simulação da Copa do Brasil, a gente cravou o campeão, tá? Foi o Flamengo aqui no canal, deu o Flamengo também, então isso é uma notícia boa para os flamenguistas. Mas não sabemos o que vai rolar aqui. Bom, os times estão dessa forma. Eu não sei se eles vão assim para campo, mas, por exemplo, o Flamengo aqui tem o Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Everton, Ribeiro, João Gomes, Thiago Maia, Felipe Luiz, Léo Pereira, Davi Luiz, Rodinei e Santos. Do lado do Atlético Paranense tem Vitor Roque, Vitinho, Canobio na frente, tem o Teranzo ali no meio campo, com Alex Santanas e Fernandinho mais na parte defensiva. Lá atrás tem Abner, Thiago, Heleno, Pedro, Henrique, eu acho, Kevin na direita e o Bento no gol. Bom, o estádio vai ser esse aqui. Eu não sei se é parecido com o da final ou não, mas eu acho que pode ser parecido. E outra parada importante para mostrar para vocês é que os dois times vão estar aqui com a setinha para cima. Então vamos aproveitar o máximo dos jogadores dessa final. Lembrando que eu não vou controlar nenhum dos dois times, eu vou reagir e assistir com vocês. Então a CPU controla os dois times aqui, a gente só reage. Deixei na dificuldade lenda para os goleiros aí trabalharem melhor, assim eu espero pelo menos. Oito minutos e vamos ver quem vai levar a glória eterna aqui no canal. Quem vai alcançar a glória eterna, né? Acho que assim fica melhor. Tudo certo, começa a partida, Flamengo sai com ela. Vamos ver o que vai rolar aí, ó. Flamengo já tentando um ataque, o Kevlin marcando ali. Pedro Henrique não consegue chegar, o Pedro. Flamengo vem para cima. Felipe Luiz quase se perde, faz o cruzamento. Vitinho afasta. E olha o Flamengo na pressão, João Gomes vai bater, tocou de lado. Rapaz, o Flamengo vem com tudo nesse início. Abner tira dali. A bola vai ficar ainda com o Flamengo. Rodinei. Mais conhecido como Rodilindo. Vai fazer o cruzamento, faz a finta. Everton Ribeiro. Olha o toque de bola. Pedro protege, Flamengo com oito minutos em cima. Desde quando começou a partida, o Flamengo é em cima. Mas não consegue finalizar. Talvez a gente tenha um jogo assim, né? Vamos ver o que vai rolar. Olha o cruzamento, Pedro! Pega o goleiro! Quase que o Flamengo abre o placar na final do Libertadores. Agora o contra-ataque. Vamos ver o que vai rolar. Olha o Vitor Roque aqui. Já toca no Vitinho. Vai rolando meio que uma tabela ali. Vitor Roque e Vitinho. Pode tentar o chute. Aí tentou driblar demais, né? Recupera a bola. O Atlético. Terence. Mais atrás. Tenta uma finta. Lançamento. Tira ali o Flamengo defendendo bem. Ih, juiz marcou uma falta. Juizão marca uma falta ali. Eu acho que foi do Felipe Luiz em cima do Canobio. Chega ali conversando. Foi nesse momento aí, ó. É, levantou a perna demais, né? Levantou a perna demais. Acabou pegando o Canobio. Reclamou o jogador do Flamengo. Mas eu acho que não teve o que fazer, não, rapaziada. Acho que foi falta. Terence na bola. Tem uma grande chance. Lá vai Terence. Olha a batida. Que que foi isso, Brasil? Que que foi isso? Olha o Flamengo tentando contra-ataque. Tira ali a zaga do Atlético. Agora o Atlético tenta se manter um pouco com o ataque. Bola pro Victor Roque. Vai voltar pro Terence. Mais um lançamento. Olha o Victor Roque tira a zaga. Tira ali o Flamengo. Do jeito que dá. Agora o Flamengo tá um pouco coado, né? O Atlético fez uma pressão legal aqui. Apesar de não ter levado o perigo. E a torcida do Flamengo incendiando o estádio. Olha que bolão. O Canobio tenta. Consegue ficar com a bola. Vai fazer o cruzamento. Tocou atrás. Vitinho bateu. Pegou. Santos. Que chance. Que chance no erro do zagueiro do Flamengo. O Canobio cruzou bem, cara. O Vitinho bateu mal, né? Bateu no meio. Agora vamos ver se o Flamengo vai dar resposta. Olha o Felipe Luiz. Controla a bola. Vai chegando o Flamengo no campo de ataque. Perto da área. Thiago Maia carrega. Acaba tocando atrás. Rodinei. Tem a chance. Olha o Flamengo vai tocando bem. Não consegue ali quebrar o sistema defensivo. Bom. Passe. Tudo de primeira vai rolando. Bom num passe ali rápido, né? Olha o Felipe Luiz. Cara, por que que não cruza, mano? Olha o Arrasca. Veio se apresentar. Tocou atrás. Socou um pouco mal. O Flamengo vai tocando. Mas não faz nada. Olha o cruzamento. Pedro na cabeçada. Pra fora. Finalzinho do primeiro tempo. Vem com o Kelvin. O Atlético. Fernandinho. Canobio. Vitor, o Roque, Davi Luiz. Que bolão pro Kelvin. Vamos ver se ele vai cruzar. Não, não cruza. Não tem jeito, né? Ele traz ali pra... Perto da área. Toca no Terence. Bola chega no Vitinho. Tentou o chute. Engraçado. O Atlético consegue chegar melhor que o Flamengo, né? O Flamengo fica tocando de lado lá. E não consegue dar tanto perigo. Tudo bem que esse chute foi fraco também. Mas conseguiu finalizar no gol. Segue o jogo. Opa, boa roubada. Lá vem o Gabigol. Tocou o Pedro. Mais o Juiz. A pita. Achei que o Flamengo começou melhor. O Atlético depois encaixou seu jogo. Então acho que 0x0 tá de bom tamanho no momento. Ou poderia estar 1x1. Os dois tiveram aí grandes chances pra abrir o placar. Mas o jogo tá muito igual. Sem mudanças no time. Vamos pro segundo tempo. Nos times, né? Kelvin. Ele pode ser uma boa arma, mano. Ele é rápido, né? Rápido habilidoso, Kelvin. Tocou no Terence. Bola chega no Fernandinho. Tem um Canobio. Bola vai pro Canobio. Vitor Roque toca atrás. Abner. Será que vai rolar o cruzamento? Mais um passe atrás. Ih, passe errado. Agora vamos ver se vai rolar o contra-ataque. Arrasca. Protege. Sai lá no Davi Luiz. O Flamengo fica passando a bola. Passa rápido. Mas não produz nada. Rouba a bola pro Atlético. A bola chega aqui na ponta direita. No lado direito. Terence. Vai receber. Demorou. Thiago Maia roubou a bola. Na verdade foi o Everton. É, foi o Thiago Maia sim. Olha o Flamengo. Gabigol. Toca atrás. Everton Ribeiro. João Gomes. O Flamengo tentando entrar de alguma forma. Olha com o Pedro. Arrasca. Tem a chance. Volta no João Gomes. Fez a finta. Com a bola ainda. Vai tabelando. Lançamento lá na ponta. Muito forte, né? Muito forte. O Flamengo mais uma vez dando esse espaço. Mas não faz nada. Não produz. E o Atlético sempre jogando pelos lados. Também não conseguindo produzir nada. Ih, passe errado do Fernandinho. Gabigol. Toca no Pedro. Pedro Henrique corta. Lá vem o Flamengo. Gabigol faz o passe. Pedro gira. Deu um tapa bonito. Vai chegar no Rodinei. Alex Santana não se fechando. Rodinei com a bola. Cruzamento. Pedro Henrique tira. Olha o Everton Ribeiro. Tem a chance. Agora o Flamengo consegue chegar com mais força. Cruzamento. Thiago Eleno tira. Flamengo vai pressionando. Fernandinho saiu mal. Lá vai Arrascaeta. Pode bater. Olha o Arrasca. Fez a finta. Não pintou. Não pintou. Podia ter chutado, mano. Podia ter chutado. O Atlético agora está aquado, mano. Não consegue sair do meio campo. Bizarro. Flamengo adiantou sua marcação e incomoda demais o Atlético. Arrascaeta tem o Pedro. Demorou. Faz o lançamento para o Rodinei. Que bolão. Vai chegar? Chegou. Faz o cruzamento. Bento. Canobio toca no Vitor Roque. Tocou mal. Flamengo recupera. Que bolão. Lá vem o Pedro. Tenta a batida. Pegou na zaga. Estamos chegando no final da partida. O Flamengo não consegue fazer o gol. O Atlético parece que não consegue jogar. Esse foi o retrato do segundo tempo. Olha o Davi Luiz lá na frente, mano. O Flamengo vai todo para cima. Lá vem o Atlético. Kelvin. Consegue o passe. Canobio. Devolve. Lá vem o Atlético. Pode fazer um gol no finalzinho. O cruzamento. Sobrou ali. Vai tirar o Flamengo. Vai acabar. É mais... Olha o Davi Luiz estava lá na frente, mano. Doideira, mano. É, rapaziada. Não tem jeito. Mais uma vez nos pênaltis, né? Na simulação da Copa do Brasil foi 1x1. Aqui 0x0. E vamos ver quem vai levar melhor nos pênaltis. Quem abre é o Arrascaeta. Arrascaeta e Bento. Bento é um bom goleiro. Não sei se é pegador de pênalti, mas ele é bom. Lá vem o Arrasca para abrir. Bateu bem. Nossa senhora. Que cobrança, mano. Meteu no ângulo. Meteu no ângulo. O Flamengo faz o seu pênalti. Agora é o Vitinho. Vitinho e Santos. Santos também é um bom goleiro. Lá vem o Vitinho. Bateu o Santos. O Flamengo está na frente, rapaziada. Agora é Felipe Luiz. Lá vai Felipe Luiz. Para a batida. Nossa, bateu muito bem. Muito bem o Felipe Luiz. Tranquilo. Calmo. Também jogou no alto. Canobio. Deslocou o goleiro. Canobio Santos. Lá vai o Canobio. Bateu bem. Tirou do goleiro. Agora é o Pedro. Artilheiro Pedro para a bola. Bento e Pedro. Pedro dá uma olhadinha. Partiu. Bateu no meio. Pegou o Bento. Tudo igual. O Atlético pode empatar agora. Tem que marcar. É o Vitor Roque. A promessa. Lá vai Vitor Roque. Vai concentrado. Bateu bem. Bateu bem. Tudo igual na final dos pênaltis. Que maluquice. Everton Ribeiro. O Flamengo tem muito cara bom para bater pênalti. Impressionante. Everton Ribeiro tira bem do goleiro. Golaço. O goleiro vai para um lado. Bola para o outro. Quem vai agora para a cobrança? Terence. Vai uma batida diferente. Lá vai Terence Santos. E agora se o Flamengo marcar. Acabou. E olha quem vai para a bola. Simplesmente Gabigol. O cara que não perde pênalti. Vai fechar cobrança. Gabigol. Lá vai Gabigol. A batida acabou. Acabou. O Flamengo é campeão da Libertadores aqui no canal. Alcança a glória eterna novamente. Conquista o tri da Libertadores. É isso rapaziada. Não sabemos se vai ser assim na vida real. Mas na Copa do Brasil a gente cravou né. Foi nos pênaltis. Aqui também foi nos pênaltis. E o Flamengo ganhou. Agora também tivemos disputa no pênalti na final da Libertadores. E o Flamengo ganha com o Gabigol decidindo. Batendo o último pênalti ali. E agora rapaziada. Vamos ver o que vai rolar na vida real hein. Será que vamos cravar de novo? Será que o Flamengo vai conquistar? Ou o Atlético? Comentem aí o que vai acontecer. O que vocês acham que vai rolar? Tamo junto. E até o próximo vídeo.